No último final de semana, a sede do Sindicato dos Pescadores foi arrombada por ladrões que levaram 8.500 reais em dinheiro. Pois bem, na madrugada de hoje, ladrões invadiram a sede do Sindicato dos Estivadores no bairro 6 de agosto. 3.000 reais em dinheiro foram furtados. Ninguém tem pistas sobre o arrombamento. Vamos ver, deixa mais material. Cadê a Lenilda, hein? Cadê a Lenilda? Lenilda! Exatamente isso, Edivaldo Souza, um dos sindicatos mais antigos do estado do Acre, foi alvo na madrugada de terça para quarta-feira, para esta quarta-feira, da ação de vândalos que invadiram o Sindicato dos Estivadores. Os vândalos, eles entraram pela lateral, conseguiram arrombar uma das janelas. Aqui, em uma das salas, você pode observar, eles espalharam documentos, eles abriram cofre, eles fizeram de tudo. E conseguiram levar cerca de 3.700 reais em dinheiro e um computador adquirido pela associação, que agora que eles conseguiram pagar a primeira prestação. Esse computador avaliado em mais de 2.000 reais. Nessa outra sala, você vê aí, cuidado já para você não deixar digitais, porque a polícia técnica ainda não veio aqui. E, segundo o presidente Francisco de Oliveira da Silva, esse dinheiro que eles estavam aí juntando, era para dar uma melhorada, uma reformada, aqui no prédio do sindicato. Nessa outra sala também, eles entraram em busca de quem eu não sei. Nesse momento, um dos associados tenta aí fazer uma contabilidade, de forma manual, já que o computador, com todo o histórico que eles possuem, foi levado pelos criminosos. O tesoureiro Davi Almeida de Souza procurou a polícia na manhã desta quarta-feira, mas sequer teve condições de registrar a ocorrência. Por quê? Eu estive aqui no sindicato pela manhã, na hora que meus colegas ligaram aqui, a gente tinha passado por esse arrombamento. Aí eu vim mais rápido possível, chegou aqui, tinha dois, uma viatura da polícia, os caras deram uma averiguada aí, uma olhada em geral, pediu para a gente não mexer em nada. E me chamou para a gente ir na segunda regional, prestar queixa, para eles poderem mandar a polícia técnica aqui, ver o que eles poderiam fazer. Mas eu estive lá na delegacia, está tudo fora do sistema lá, tanto lá como na outra moça falou, e ela simplesmente me deu o telefone para mim ficar ligando na hora que entrar no sistema, para mim ir lá prestar queixa. Enquanto isso, a gente fica aqui aguardando sem poder mexer em nada, para não deixar as impressões que eles pedem para a gente não mexer. O senhor está vendo o senhor se emociona, né, quando fala do que foi levado. É, a gente não deixa de se emocionar um pouco, porque a gente tem praticamente uma vida inteira aqui dentro. E soa bastante para colocar os materiais que a gente precisa no dia a dia, e vem esses vagabundos aí, e levam o que é da gente. A gente fica muito triste, e chega até a se emocionar um pouco. Leilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.